Véria de longa Argentina, Uruguai e Brasileira, Contrabandaste a fronteira na alma dos pagadores, Sempre a falar dos amores na tua rima baguala, E diferente na fala, no cantar de cada um, Tens essa pátria comum, pampa, todos igual. Fiz essa milonga pra hora do mate, Na hora da chata, pra hora do abate, Fiz essa milonga ao cair da tarde, Pois o sol já não arde, Tanto no longo, se tudo me olhe, Ou me rongue, Para cinco adultos, um jane e caetano, É hora do mate que junta os paisanos, Desciliaram nuvens, mas seguem cantando, Janelas abertas no rancho rural, E o verso e campeiros afogem pra estrada, Procissão sagrada nos rádios de filha, Reunindo a família, Pra um mate, As rédeas, parceiro, Expor em cavalo, E adentro nos ranchos, Tem como melate, Sa erva da abuela, Par o arremate, Levantou, É hora do mate, É hora do mate, É hora do mate, É hora do mate, Levantou, É hora do mate, É hora do mate, Levantou o volume, É hora do mate, Vim de a samba e longa pra hora do mate, Na hora da sada, Na hora da bate, Sa erva da toca de atate, O sol gato no arde, Tanto no longo, Se escuta um violero, Com o milongueiro, Dar-se o agulho, E adentro nos ranchos, E adentro nos ranchos, É hora do mate, Que junta os paisanos, Viciar nuvens, Mas segue cantando, Canelas apertas no rancho rural, E o meu reto se canta, Vim de a samba e longa pra estrada, Procissão sagrada, Nos rádios de filha, Reunindo a família, É hora do mate, Nas vegas do centro, O encabado, E adentro nos ranchos, E cusco melate, Só ervas da buena, Pado a remate, Levantou o volume, É hora do mate, É hora do mate, É hora do mate, É hora do mate, Levantou o volume, É hora do mate, É hora do mate, É hora do mate, É hora do mate, Levantou o volume, É hora do mate, Assim é o mate, Foi Deus que inventou o chimarrão E o gaúcho, nessa ocasião, quando a saudade se expande Tem o mapa do Rio Grande Na palma da própria mão Que beleza, hein? Do meu mano Neto Fagundes E pra homenagear o programa Que há 13 anos eu apresento na Rádio Rural Muito obrigado a perguntar, tá com o programa ainda 13 anos na Rádio Rural E há dois anos agora na Rádio Farroupilha Com o Grande Rodeio Farroupilha Resgatando a história do Rádio do Rio Grande do Sul Um programa apresentado pelo Tio Darcy Fagundes Juntamente com o Luiz Menezes O autor desse verso da velha milonga argentina, uruguaia e brasileira E o Luiz Menezes e o Tio Darcy fizeram a história do Grande Rodeio Onde passou ali Gildo de Freitas, Teixeirinho, Gaúcho da Fronteira Pioneiros desse cancioneiro nosso do Rio Grande do Sul Pelo Grande Rodeio E eu tô de volta naquele programa Resgatando as duplas, a invernada das trovas, os trovadores Eu sou apaixonado por trova, né? Tanto que eu fiz esse CD Homenageando o Gildo de Freitas aí Porque o trovador, né, Cachoeira Ele é o primeiro intérprete dessa música regional gaúcha Que a gente canta por aí Então, também homenageando o Gildo de Freitas É uma homenagem a todos os trovadores e intérpretes da música autêntica do Rio Grande do Sul Exato, você falou do CD, me conta desse CD Esse CD, rapaz, foi assim Eu tava recebendo no estúdio da Farroupilha, do Grande Rodeio A Dona Carminha, viúva do Gildo Juntamente com o filho mais velho, o Jorge Grandes e queridos amigos E ali a Dona Carminha dizendo assim Eu queria te dizer, Ernesto Que foi no Grande Rodeio O grande palco que lançou o Gildo Pra o sucesso entre os trovadores no Rio Grande do Sul Foi através da Farroupilha e do Grande Rodeio com o teu tio Que o Rio Grande conheceu o Gildo de Freitas E aquilo, pá, me deu o estalo na hora Quando ela disse, disse assim Terminou o programa, eu disse Dona Carminha, se eu fizesse um CD com músicas do Gildo Como é que a gente poderia fazer essa parceria? Ela disse, pá, na hora O meu ré e o Gildo iam adorar essa homenagem Aí eu escolhi com ela dez músicas E fiz uma trova, eu com a T.T. Carvalho trovando E fiz uma milonga com o tio Nico O rei dos trovadores Que ela conversa assim Meu amigo e camarada Começam trovas perfeitas Era assim que começava sem usar de rimas feitas O maior dos trovadores Chamado Gildo de Freitas E aí eu ganhei um presentato Que era uma gravação inédita do Gildo Uma trova daquelas caseiras do Gildo E que encerra essa milonga O Gildo trovando no CD Uma coisa inédita Ficou muito bonito Eu sou apaixonado para o Gildo de Freitas Queria saber quais são as suas referências musicais Às vezes nessas ele já falou bastante A gente viu várias depois Ele vai falar para nós também As suas referências musicais São muitas, Cachoeira Tu nos conhece A tua amizade é uma herança que eu tenho Dos guris Tu conhecesse eles primeiro E eu me lembro quando eu fiz uma apresentação Num show do Neto lá Tu foste uma palavra positiva Que falou coisas bonitas para mim Foi uma grande participação Me lembro como se fosse hoje Eu cantei uma música da Mercedes Sousa Que o Ernesto me ensinou É uma música bonita É uma música que tu canta também E eu me lembro das tuas palavras naquela época Então eu tenho Sem dúvida nenhuma Dentro da família As principais influências Mas o mundo musical te leva para caminhos Mas eu do fundo do coração Como instrumentista Eu vejo ainda na questão do regional A maturidade de quem se envolve com o seu regional Os grandes caras Então isso vai Tanto para nós Gaúchos Como para o músico carioca Para o músico americano O africano Quem se envolveu com o seu regional Eu acho que Que são os que eu tenho escutado ultimamente No violão aqui A gente tem muita gente boa Uma lista muito grande Que eu não vou nem começar a te citar Para não deixar a gente que eu admiro muito de fora A gente sai pelas barrancas Tu vai aí Que tu é um representante das barrancas A gente vê muita gente Comendo violão com farinha A gente é uma escola Que eu acho que a grande referência violonística Foi o Lúcio Apesar de não ser gaúcho Influenciou muita gente Mas deixou muita gente boa É admirável ver Vocês dois aqui Como vocês Se dão bem Tanto como amigos Como na música Como toda a família Sagundes E eu queria deixar atado Com vocês aqui Uma coisa Daqui um dia Vamos magar Trazer toda a família Aqui Tio Nico Neto Ainda mais A gente Nesse ano Eu sei Também Da importância Dessa data De 30 anos Porque o Galpão Nativo Ele é uma referência Na televisão do Rio Grande do Sul Há 30 anos Assim Como São 30 anos Do nosso canto alegretense Da letra do tio Nico Da letra do pai E o pai fez uma música Que Com aquela música Com aquela gaitinha De quatro baixos Eu tava lá Na tertúlia Na tertúlia Com aquela música Segunda né Mudou a história Nossa Eu acho que é uma resposta Do início Da nossa prosa No Galpão Hoje Passou Por vocês Outra profissão Olha Acho que não deu tempo Porque a gente Porque a gente Tão criança Já com o canto alegretense O grupo Inanduí A música Foi tocando O Neto Se junta com o Borghetti O Serrano Lança também O canto alegretense Vem junto Com o Galpão Crioulo Que tem 30 anos Junto com o Tchunico Aí vem Eu com o Bombo Ligueiro O Paulinho Já tava conosco No grupo Inanduí Só não tá na apresentação Original na tertúlia Mas Nos shows Que já começa A vender a música O Paulinho já faz parte Tocando o Bombo Ligueiro Onde era a parte Que eu sapateava Com toda certeza Eu Te prometo Eu quero trazer aqui O Tchunico O Neto O Pai Eu e o Paulinho Pra cantarmos O canto alegretense Nesses 30 anos De canto alegretense E 30 anos De Galpão Nativo Prometido Tá, claro Vamos deixar a tal Eu acho que Eu tenho Muito Pra dar graça A sala vida Como dizia A Violeta Parra Que me ha dado tanto A me ha dado A parceria Em família Os amigos Né Ver hoje Tô aqui na TVE Ao lado desses parceiros Que eu Que eu encontro sempre Aqui Grandes profissionais Dedicados Assim A esse Galpão A toda a programação Da nossa TV educativa E poder Cantar as coisas Do Rio Grande Do Rio Grande do Sul Que se orgulha De ser brasileiro Que se orgulha De ser latino-americano Rio Grande do Sul Integrador Nós estamos Nesse coração Da América Latina Isso nos orgulha também Tá bom Gurir Fala bonito Que imagina Como é que eu não vou Ser um instrumental Da família Com um orador Desse Pro pé Caiu na porção Quando ele liga O gaúcho E latino-americano Aí sai de baixo É o Neve Meus amigos Ernesto E Paulinho Queria agradecer Foi uma imensa alegria Um imensa prazer De receber vocês aqui Igualmente Igualmente Que a gente está fazendo 30 anos Oh Galpão Nativo Parabéns Pelos 30 anos Vida longa Ao nosso Ao seu Galpão Nativo O Galpão Nativo Agradece A audiência E na semana que vem Tem mais música E bom papo Aqui na TVE A TV Pública Do Rio Grande do Sul Até lá Pachamama Rede viva Dos galhos Dos andarinhos Mãe do céu Mãe da terra Nós todos Somos teus filhos Mãe do céu Mãe da terra Nós todos Somos teus filhos O poncho Cojo é o sudário Que o bom É o teu coração Mãe do céu 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 Mãe do céu